Confesso Um segundo sem ouvir a sua voz Eu sei o teu sorriso não me sai do pensamento Amar demais assim se torna quase um tormento E assim vou te amando, vou vivendo Te querendo e a cada dia mais e mais Ter você me satisfaz E assim meus dias se resumem em você Pensamentos me levam ao teu encontro Mesmo sem querer E assim vou te amando, vou vivendo Te querendo e a cada dia mais e mais Ter você me satisfaz E assim meus dias se resumem em você Pensamentos me levam ao teu encontro Mesmo sem querer Confesso sem você não vivo Não consigo parar de pensar em nós Confesso eu não consigo Ficar um segundo sem ouvir a tua voz Eu sei o teu sorriso não me sai do pensamento Amar demais assim se torna quase um tormento E assim vou te amando E assim vou te amando E assim vou te amando, vou vivendo Te querendo e a cada dia mais e mais Ter você me satisfaz E assim meus dias se resumem em você E assim meus dias se resumem em você Pensamentos me levam ao teu encontro Mesmo sem querer E assim vou te amando, vou vivendo Te querendo e a cada dia mais e mais Ter você me satisfaz E assim meus dias se resumem em você Pensamentos me levam ao teu encontro Mesmo sem querer E assim meus dias E assim meus filhos Até a próxima Irmãos Mesmo sem querer Eu sei Eu sei